ECHO SQUAD This is command, do you read? Lima, charge command We have a new assignment for you guys And what would it be? We need you to find and capture a man called Mihail Zhukov Zhukov sir? He was the responsible for the psychic warfare section of the Russian army The section was closed and he was stripped from command He got crazy and started to work with the Russian ultranationalists and Al-Qaeda We know that he is developing something called weapon of fate But we don't know what it is But he is planning to use it to attack several cities across the globe We must stop him And where is he now sir? In an apartment complex, two clicks west from your current position ROE Neutralize all guards and remember, any eyewitness can and will compromise the entire operation Therefore they must be eliminated as well What about the evac? A black halt will pick you up at $1,700 A DZ Sierra 3-Niner, codename Sky Raider Solid copy ECHO Saguino Alright We need to get the weapons prototype in Zhukov We need him alive So don't shoot unless he shoots first We lost enough men to find him So failure is not an option, codename Sir, yes sir! Sir, yes sir! Let's take Countdown to Marr first Jory? Let's go Let's go Come around there So Let's go 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 Oh fuck Shit, how did they lose this? We got shot up and shoot Go Let's go Get shot up It's way You got shot up Watch this Except for a� It has got shot up There Does it have to be on antes? That is not Smash O que é isso? SON OF A BITCH, COVER ME! WAIT! HUH? MOTHERFUCKA! Não, me diga, onde é Zuko? Obrigado, siga! Zuko, nós sabemos que você está lá, sai com suas mãos no ar! Oh, meu Deus! Como eu posso ajudar você? Você pode começar por nos dizer qual é o Weapon Of Fate? Como eu posso explicar? Muitos milhões de nanobots que dá uma pressa psíquica, que amazes me invincible. Agora, eu imagino uma toda armada com isso. Relentlessly! E, claro, com a Meme Command, você velha! Digo o que? Você não vai ter a chance de terminar o Weapon Of Fate. IDIOT! Você acha que eu diria isso se eu não terminar o Weapon Of Fate? O que você está falando? THIS! O que você está fazendo? Você está bsembleia do Weapon Of Fate? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você me trouxe o reporte de ação? Sim, senhor. Conte-me! Nós perdemos a equipe ECHO. E o Zoukov está morto. E a arma? Nós temos. Nós vamos analisá-la de novo. Ótimo! Vem os bodies da equipe ECHO e todos os seus recordes. Senhor? Sim, eles precisam de riscos. E depois de tudo, eles não existiram oficialmente. Se inscreva no canal e ative o sininho. Vai se inscreva no canal e ative o sininho. Não se esqueça de assistir. Não se esqueça de assistir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto